Que nem que venha chorando, não terá mais o seu pão Que nem que venha chorando, não terá mais o meu pão Vai embora! Que nem que venha chorando, não terá mais o seu pão Porque a morte é o seu pão Que nem que venha chorando, não terá mais o seu pão Alalaiá, alalaiá, alaiá, alaiá Quem é o meu sentimento Que já me venha Sofri muito bem Ser feliz com seu amor No meu coração E hoje me encontro estranho Com esse renação Alalaiá, alaiá Alalaiá, alaiá, alaiá Alalaiá, alaiá, alaiá Alalaiá, alaiá, alaiá Alalaiá, alaiá Alalaiá, alaiá, alaiá Alalaiá, alaiá, alaiá, alaiá Que bonito, mano Beleza, beleza Esse rapaziada veio de longe aqui Veio de onde mesmo? Taquera Esqueci o nome, pô, esqueci o nome E aí, Zona Leste. Valeu, rapaziada, pela presença aí. Valeu mesmo, hein?